Uma força invencível empurra-nos para a prática do bem. A moral é o desejo do bem, o desejo de nos juntarmos ao bem e de o abraçarmos. Como se nos aproximássemos de uma mulher em volta em véus, a quem quiséssemos despir lentamente e que depois de nua nos mostrasse enfim a verdade. Serei eu a inspiradora de tudo isso? Não, Platão. Não sei de que a filosofia. Sra. Tito Rouen, preciso que intervise qualquer coisa, é da maior importância. Pois sim, mas justamente neste momento eu e a Sra. Carril estávamos a tratar de um assunto muito importante. A vastão é da importância. As suas palavras lhes omjeiam. É desse assunto que servem o destino de... Da Europa. Da Europa, pois claro. Esse assunto da mais alta diplomacia, meu caro Marronet, também não pode sofrer nenhum atraso. Nunca imaginei que os grandes negócios do mundo fossem tratados nestes preparados. Então já aprendes qualquer coisa. Já vai dar-lhes hoje o teu dia. Pode tanto pior, pela filosofia. Tchau. 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 Tchau.